Salmo 122 A paz que vem da justiça Cântico das subidas de Davi Alagrei-me quando me disseram Vamos à casa de Javé Nossos passos já se detêm Junto aos seus umbrais Jerusalém Jerusalém é fundada como cidade bem compacta Para ela sobem as tribos de Javé Segundo o costume de Israel Para celebrar o nome de Javé Aí estão os tribunais da justiça No palácio de Davi Despejem a paz em Jerusalém Vivam seguro os que demão Que amam você Haja paz dentro de seus muros E seguraça nos seus palácios Pois, meus irmãos e meus amigos Eu digo, a paz esteja com vocês Pela casa de Javé, nosso Deus Desejo a todo o bem a você